Pouco mais de um mês da morte do mecânico Marcos Felipe de Souza, a dor da família só aumenta. A família tá, a mulher remédio, a menina com remédio, o novinho, nós não podemos nem deixar aqui. Como diz, a família, não posso nem falar não, que a família tá delacerada, né? A gente fica pensando, toda hora a gente não sabe o que aconteceu, ninguém dá resposta, a polícia não dá resposta, ninguém fala nada. Tô aí vivendo desse jeito aí, esperando, uma esperança pra saber o que aconteceu, realmente o que aconteceu. Marcos Felipe morreu no dia 21 de outubro, depois de uma suposta perseguição policial, na entrada do Jardim Itaipu, em Goiânia. Ele estava acompanhado de um amigo nesse carro branco rebaixado. Os dois teriam fugido de uma blitz da balada responsável, que acontecia na noite daquele sábado. Toda a ação que acabou com a morte do Marcos começou aqui, na entrada do Jardim Itaipu, em Goiânia. Ali atrás, tinha no dia 21 de outubro, uma blitz da balada responsável. O Marcos vinha acompanhado de um amigo, em um gol rebaixado. Só que quando eles entraram aqui na rotatória, o motorista percebeu que tinha essa blitz ali na frente, ele decidiu então dar a ré no veículo, que teria vindo até aqui, deu a ré no veículo e partiu pro lado de cada rodovia. Só que ali atrás, debaixo daquelas tendas ali onde tem uma caminhonete, tinham dois policiais do batalhão de trânsito em uma moto. Eles perceberam que o carro teria dado a ré pra fugir da blitz e teria dado continuidade ao sentido contrário. Foi aí que os policiais então decidiram perseguir esse veículo. Eles seguiram o veículo aqui em alta velocidade. O motorista do carro andou a primeira, a segunda rotatória e depois retornou pra cá também. Só que desta vez, já sendo acompanhado pelos dois policiais na moto e também uma viatura da polícia militar, que estava na direção de cá e percebeu a perseguição e começou também a fazer essa perseguição. Os dois passaram por aqui, em alta velocidade. O motorista do carro disse à polícia que teria fugido porque o Marcos pediu que ele corresse da blitz, o que a família também questiona. O motorista não tinha habilitação e os documentos do carro estavam vencidos. Jamais, ele não tinha precisão, ele não devia nada à polícia. Pra que ele ia correr de polícia? O cara não devia nada, então ele não tinha precisão de voltar pra trás e correr. Agora, o menino sim, eu acho que ele tinha precisão, porque o carro era dele, não tinha documento, tudo atrasado, ele não tem carteira. O amigo que dirigiu o carro onde Marcos estava, como passageiro, alegou que fugiu porque tinha medo que o veículo ficasse apreendido na blitz. Os policiais envolvidos na perseguição alegam que Marcos teria atirado nas equipes e que o motorista tentou jogar o carro contra eles. Por isso, os militares revidaram. Marcos Felipe foi atingido por dois tiros, um nas costas e outro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Além de apreender o carro que os dois jovens estavam, os policiais também apresentaram uma arma de fogo, que supostamente teria sido usada por Marcos Felipe. Meu filho não tinha arma, meu filho não atirou em ninguém, isso aí eu tenho certeza, por Deus, que não atirou em ninguém. Marquinhos nunca pegou uma arma, quem tiver foto, alguma coisa dele, que pode pôr em rede social, ele não tinha negócio de arma. Marquinhos saiu dentro da minha casa de chinelo e bermuda, para ir num distribuidor de bebida com esse menino e voltou morto para casa como indigente. O policial que atirou no mecânico foi afastado das ruas até que tudo seja esclarecido. Ter a oficina mecânica era um sonho do Marcos, tanto é que ele trabalhou bastante para isso e cerca de três anos ele tinha montado essa oficina. Depois do crime, a família foi obrigada a desmontar tudo e trazer aqui para casa. A gente nota aqui na frente, olha, tem aqui já partes da oficina, porque alguns criminosos entraram na casa da família e acabaram furtando alguns objetos. Aqui dentro também, a gente nota que tem algumas outras peças também e ferramentas que ele utilizava nessa oficina mecânica. Ele estava crescendo aos poucos. A paixão do Marcos era por carro. A gente percebe que tudo na vida dele tinha carro envolvido. Ali mesmo tem um monte de carros, que seria ali uma coleção que ele mantinha, de carros que ele ganhava de amigos, do padrasto, do pai. Então ele tinha essa paixão por carros e justamente por isso ele decidiu então montar essa oficina mecânica. Era de lá que ele tirava o sustento, era de lá que ele ajudava a família. Era lá que ele tinha contato com a paixão dele, que mais uma vez repito, era por carros. Ele comprou as ferramentas do suor dele, do suor dele. Algumas coisas que a gente ajudava, certo que eu mexo com a oficina, às vezes eu ia na oficina e ia ver alguma coisa e eu levava para ele. Mas é o método dele. Depois da morte de Marcos Felipe, a família precisou mudar de casa e desmontou a oficina que ele tinha há alguns anos. Eles alegam que estão com medo, porque o caso envolve policiais militares. A gente teve que sair de casa, porque até assim que depois que nós saímos de lá, entrou ladrão duas vezes. Tive que tirar as ferramentas dele tudinho de lá, meus treinos tudo de lá, porque ninguém consegue ficar lá, porque toda hora que a gente vai lá tem polícia. A mãe e a família querem uma resposta do porquê Marcos Felipe foi morto da maneira que foi. É uma história que nós não acreditamos nisso, em troca de tiro. Isso aí para nós, como disse, pode acreditar, é quem quiser, a polícia, isso para lá. Mas nós não. Eu criei aquele menino, eu sei que aquele menino não era bandido, não. Eu quero uma resposta, lógico que eu quero uma resposta. Eu falei, nunca, nunca eu e ele conversamos sobre a arma, nunca, jamais. O sonho dele era carro. Eu queria saber como que foi, para ver se ele não sofreu. É só isso que eu queria aliviar meu coração, e poder viver em paz um pouco. O que foi, para ver se ele não foi, para ver se ele não foi, para ver se ele não foi. O que foi, para ver se ele não foi.